do RC e pelo que ele me falou ali embaixo, o cara é fiel pra caralho ao Bolts. Hum, e... então quem que passou a informação que a Pimenta pode estar envolvida com eles aí? Jibi, um membro da Coreia. Tá. Então, você vai fazer o seguinte. Você, a gente vai botar a Pimenta pra trabalhar pra gente. Como aí, como aí? Vale, homem. Me solte. Boqueta. Puta merda. Que calor. Aí, pra te falar a verdade, não tem nenhum contato Se vira Eu quero a pimenta